Aliás, a gente começa o programa falando de saúde, promovendo saúde, evitando as doenças. Você sabe que a gente tem aqui hoje uma médica maravilhosa, uma alegologista, que tem explicado pra gente, faltou R, alegologista, que tem explicado pra gente sobre a importância da gente fazer boas escolhas e sobre como é que é o processo da doença, que muitas vezes vem por conta das más escolhas. Segundo estimativas da Academia Americana de Alergia e de Imunologia, cerca de um terço da população do planeta apresenta complicações de fundo alérgico. Só pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, 25 milhões de afetados, o equivalente a 50%, há mais do que 20 anos. Ou seja, cada vez vai piorando. As alergias na modernidade vão crescendo de forma assustadora e levando alguns especialistas a tratarem até como epidemia. Pra gente saber um pouco mais sobre esse assunto, então, ela que já tá aqui, doutora Maria Ângela Amato Vigorito, nos ajuda a entender e nos ajuda a fazer boas escolhas, tá certo? Com certeza. Muito bem-vinda. Prazer estar aqui de novo nesse programa de grande audiência, maravilhosa informação pro público do Brasil todo. E pra gente é uma alegria te receber. Muito obrigada. Sabe que a gente fez uma reunião de pauta e a gente falou das alergias, né? E das alergias modernas. E eu lembrei na hora, eu falei, não tem médica melhor do que a doutora Maria Ângela, porque a gente tem aprendido muito contigo. Senta um pouquinho mais perto, acho que fica melhor pra vocês, né? E vamos tentar, então, falar por que que hoje tem mais alergias do que no passado. Bom, esse é um assunto bastante interessante. A história começa lá atrás. Se a gente for ver o homem da pré-história, e hoje nós, o corpo humano é o mesmo. O que mudou com a evolução e a modernidade é o cérebro. As crianças estão muito mais ágeis no computador, tudo mais, por causa da plasticidade. Mas o corpo humano é o mesmo. E as agressões hoje da vida moderna são muito maiores. Vamos começar pelo começo. A questão do parto. Hoje em dia, por N questões econômicas, o parto cesárea é mais prevalente no nosso país. Nos Estados Unidos, não. Você fica em trabalho de parto até conseguir um parto normal. Isso piora muito a sensibilização dos nenês. Por quê? A mãe fica mais tempo no hospital. Então, a sensibilização inalatória existe na alergia. Toma mais antibiótico, que vai passar para a criança. Toma mais analgésicos, enfim, medicações hospitalares que já estão sensibilizando. Tanto a mãe quanto a criança. Aí vem a amamentação. Na verdade, o que está acontecendo? As mães não têm tempo, não podem, enfim. N razões não conseguem amamentar os seis meses, que são imprescindíveis para a imunidade da criança. Passa imunoglobulina, CGA. Então, seria já ativação da imunidade natural. No parto normal, lembrando disso, no canal de parto, você tem contato com outras bactérias que acordam o sistema imunológico. Uma importantíssima seria o lactobacilo, que já a criança adquire essa flora. Então, isso tudo já faz a criança já nascer com mais possibilidade de ser alérgica e aí vem a genética. Então, parto, cesárea, chance de alergia é maior. Bem maior. A questão da alimentação, né? A criança não sendo alimentada, ela vai utilizar papinhas industriais. E aí começa um grande problema. Alimentação industrial. O alimento, ele dá reação pela proteína do alimento. Então, seria as proteínas vegetais, as proteínas animais, que hoje também aumentaram muito a prevalência de doenças por questões genéticas da própria proteína. Exemplo. A modernidade hoje tem uma doença muito maior ao glúten. Por que o glúten? Porque o glúten é muito mais consumido na nossa civilização do que era antigamente. E aqui no Brasil foi feita uma mutação genética dessa proteína para fins econômicos. Um pegadacinho da proteína usa muito mais na indústria do que usaria se ela não fosse alterada geneticamente. Só que o nosso organismo não está preparado para absorver. Nosso intestino não está preparado. E o brasileiro, porque você vai para a Itália, alguns outros países, você come um pão mais leve, vamos dizer assim. O brasileiro come pão no café da manhã, nosso café com leite, aí vamos falar do leite. Come pão no café da manhã, macarrão, sanduíche. Aí vem os fast food, que está cheio de corante. A comida até chegar no supermercado ou na mesa do consumidor, ela passou por várias etapas. Exemplo, o peixe. Hoje em dia tem muito mais alergia a peixe, porque o peixe que vem de Santos para nós, que seria o local mais próximo, está cheio de sulfito para não estragar, é um conservante. Antigamente a gente comia o peixe pescado, né? Então a modernidade nesses aspectos trouxe progresso, isso é indiscutível. Mas o nosso organismo não está preparado para isso. A vida moderna também trouxe as pessoas para mais dentro de casa. Todo mundo fica no computador, as crianças não saiam ao ar livre para trocar anticorpos, né? Aí sim seria proteção ela entrar em contato anterior com algum alérgico, porque já vai fazendo anticorpo bloqueador. pôr o pé no chão, receber o sol da vitamina D, que hoje a gente sabe que a vitamina D não é uma vitamina, porque a vitamina é um catalisador da resposta. A vitamina é um hormônio importantíssimo que nos ajuda, inclusive, na resposta imunológica. Então essas crianças que vivem dentro de casa já perdem essa ativação da imunidade natural. Aí o que que acontece? Elas ficam brincando no sofá, brincando no tapete, o pódio dentro de casa é muito maior, tem plantas dentro de casa que sensibilizam para fungo. Então é um ciclo de sensibilização que faz com que a prevalência das doenças alérgicas estejam aumentando. O que cai por terra, aquela teoria, ah, vamos dar nas alergias alimentares, ah, vamos dar o amendoim logo cedo, porque ela vai ter anticorpo. Não é verdade, tanto é que isso induz a doença. Por retirar alguma coisa da alimentação que o paciente está alérgico, isso a gente vê na rotina o paciente falar, ai doutor, eu sou alérgico ao leite. Se eu tomo só de vez em quando. Isso é o que mais faz mal na alergia, é a sensibilização. O tomar de vez em quando faz mais mal? É, o tomar de vez em quando. Quando você induz tolerância, isso vem lá na pré-história, na pré-história não, no começo dos tempos, lá pelo século XI, tinha um rei Mitrides que ele descobriu que ele podia se proteger do veneno, para não morrer do veneno, tomando todo dia um pouquinho de dose. Isso aí chamou Mitridesismo, né? E daí começou o estudo da imunização, que hoje é a palavra correta. Porque antigamente pensavam que era uma desensibilização. Aí viu-se que as vacinas não tiravam completamente a sensibilização do paciente. Aí se pôs o nome de hipossensibilização, que diminuía, mas a gente não sabe quanto diminui. E hoje o fato é que a gente tem que chamar de imunoterapia. Então, ao mesmo tempo que as vacinas estão protegendo, tem muito mais gente tomando vacina hoje. O meio ambiente e a nossa qualidade de vida está trazendo mais doença. Quer dizer, é um meio ali pronto para adoecer o indivíduo. Exatamente. No meio desse caos, o que é que a gente faz? O que é o ideal? Então, é por exemplo, criança, eu costumo dizer que criança não é adulto pequeno. A gente vê muitas mães já pôr no batom, em criança, fazendo a unha, maquiagem. Existe a sensibilização. E mesmo hoje a modernidade do esmalte, trazendo esmalte mais escuros, isso é ruim para a nossa saúde, porque está cheio de corante. Hoje a gente testa 20 substâncias do esmalte, por exemplo. A pessoa diz, ah, eu uso esmalte hipoalergizante. Mas qual é a sua alergia? São 20 substâncias. O que é positivo para você pode ser negativo para o outro. Usar maquiagem indiscriminada. Se você perceber os remédios, se você perceber o seu shampoo, se você perceber aquilo que você usa todos os dias, você vai ver que tem uma substância e vários recipientes. Às vezes 10, 12 na fórmula. Então, o conselho que eu dou para pessoas que têm um perfil alérgico de família, ou que se sentem doentes, porque o sintoma da alergia hoje é tão extenso, que eu costumo dizer que o sintoma é a pessoa se sentir doente. Porque é o nariz que coça, o olho que coça, a garganta, a asma, a rinite, a sinusite, a dor de cabeça. Problemas digestivos, que antigamente tinham muito pouco, isso é uma prevalência muito maior dos tempos modernos. Todo mundo abre uma latinha de atum, todo mundo come um sanduíche snack bar, né? Todo mundo come um pãozinho e aí vai tendo as alergias alimentares. Então, o ideal é comer o mais natural possível. É tentar voltar atrás, lá para aquele começo onde a gente plantava, colhia e comia, é isso? Se o mundo nos trouxe todo esse desenvolvimento que é inegável, que o mundo melhorou, a saúde piorou. Criança realmente tem que ser tratada como criança. Ela precisa começar ali a desenvolver o seu sistema imune normal, que até a adolescência, pelos hormônios, fecha. Criança doente vai ser um adulto doente. Pele vermelha, pele doente por dematite de contato, do níquel, que é muito comum. Hoje em dia, todo mundo usa bijuteria. Todo mundo usa bijuteria. Só que o níquel, ele está presente na nossa comida, na nossa panela. E as pessoas esquecem que são alérgicas a níquel e compram panela de inox. Então, já está se sensibilizando. Alguns alimentos que vêm latados também passam o níquel. Alguns alimentos contêm níquel, exemplo, feijão, cacau, chocolate. Agora, para a gente ter uma vida com mais qualidade e fazer a prevenção a essas alergias, a gente tem que mudar demais o estilo. Dá para viver no mundo moderno, protegido, é isso? Então, aí você tocou num ponto bastante importante. O processo de adoecimento está ali. A genética está trazendo mais gente alérgica para o mundo. Por quê? Porque ninguém morreu de alergia. O choque anafilático hoje existe, é muito perigoso, é a coisa mais importante da alergia. Porém, em menor equivalência do que tinha antigamente, porque não se tinha medicação. Então, qualquer um tinha um choque anafilático. Uma vez diagnosticado, o diagnóstico é fundamental, porque você sabe de onde vem a agressão. Você sabe aquilo que te faz mal. O alérgico precisa ter um bom diagnóstico. Aí, ele vai mudar o estilo de vida, comendo igual, de maneira diferente. Coisas naturais. Eu costumo dizer que é melhor você descascar do que desembrulhar. Às vezes dá mais trabalho, mas vai ter mais qualidade de vida, menos médico, menos remédio. Então, isso vai ajudar muito, muito. A gente tem batido bastante nesse ponto aqui, descascar mais, desembrulhar menos, mas mesmo assim, a gente ainda fica muito refém das facilidades e das coisas que vêm prontas. Na nossa conversa, você citou até o atum, que eu até fiquei assustada, porque eu tenho a sensação de que quando eu abro uma lata de atum e como lá com o meu prato de salada, eu estou fazendo uma boa escolha. E pelo que você falou, parece que não. Do ponto de vista nutricional, está, porque o atum está cheio de ômega 13, um monte de coisa ali importante para a saúde. Do ponto de vista alérgico, se você tem um perfil alérgico, não. Outro dia, eu peguei um paciente, um rapaz também com hábitos ótimos, mas cheio de alergia. E eu descobri que ele tem alergia ao níquel da latinha de cerveja. Só para você ter uma ideia, o dedo dele era uma carne viva. Então, teoricamente, coisas que passam despercebidas, para os homens é terrível, porque a gilete tem muito níquel. Então, se você quiser comer bem e sem alergia, come um atum natural. Natural. Agora, se você tem um perfil alérgico, jamais comer. O vinho, todo mundo toma vinho. Hoje, existe vinho sem sulfito. Antigamente, na época do HIV até, que matava muita gente, o único remédio que a gente tinha para a pneumonia era o bactrim. Muita gente morria do próprio remédio, que é alérgico à sulfa. Hoje, você come sulfa no seu atum, você põe no seu shampoo, você põe... Olha que loucura. Insistir num alimento que, de alguma forma, causa um mal-estar, porque tem alergia que a gente não tem aquele mal-estar gigante, né? Que tem um sintoma leve. Insistir num alimento ou numa bijuteria, em algo que faça um tipo de alergia, gera uma doença lá na frente mais séria? Sim, senhora. Você acertou na mosca. Por exemplo? É o processo de adoecimento. Vou te dar um exemplo da parte digestível que é mais a gente vê hoje. Ah, eu como de vez em quando, eu tomo leite de vez em quando. O leite, todo mundo pensa na lactose. A lactose é um açúcar. O que dá alergia são as proteínas do leite, né? Caseína, alfa e beta-lactose. Lá na frente, essa pessoa pode ter o quê? Ela vai ter azia, esofagite e isoneofílica, vai ter doença intestinal, gases, que a gente chama de desbiose, mas aí vem algumas doenças inflamatórias. É um processo de adoecimento. Você já entrou na via da doença. Você começa leve e vai piorando. Só piora. Até chegar lá na frente e estar com um problema sério instalado. Exatamente. Testes, eles funcionam? Por exemplo, outro dia minha filha fez um teste que é um algodãozinho embaixo da língua, que manda para um laboratório que é lá no sul e aí veio lá umas alergias a alguns alimentos. Isso funciona? Teste de sangue, de fio de cabelo? É, eu prefiro ser mais acadêmica para te responder isso aí. O que a gente sabe na alergia, né, de alimento e de inalante, você tem dois tipos de mecanismos imunológicos. O imediato pela IGE, que é a reação de anafilaxia, que acontece em minutos e normalmente é um alimento que o paciente fala, opa, eu como isso aí, eu sinto que eu passo mal, porque é na hora. Mas como você disse, às vezes o cara, ah, só coça o nariz, só dá, ele vai levando, até que a coisa vai aumentando, né. Para isso existe o RAST, o imunocap, que é os convênios pagam e tal. É um exame? É um exame de sangue e o teste alérgico, feito por um especialista de alimentos inalante, que te dá diagnóstico de 100% por esse mecanismo. O outro mecanismo é a tipo 3, a IGG, que você faz um complexo imunocomplexo, antígeno anticorpo, aquilo que te faz mal e o teu organismo tentando defender e se deposita nos tecidos. Mais na parte digestiva, na pele, na bexiga, infecções urinárias, que hoje é uma prevalência entre jovens. As pírolas têm muito corante, então isso tudo é da modernidade. Então tem gente aí com infecção urinária de repetição que pode ser uma alergia. Tem gente que tem problemas, até corrimentos, que pode ter um fundo alérgico. Com certeza, isso é o tipo 3, que existe esse teste que sua filha fez e que aqui no Brasil não tem de rotina. Então são feitos mais para ver a intolerância, normalmente vai para os Estados Unidos, para a Alemanha. E aí quando a gente descobre essas alergias, ótimo, você escolhe um estilo de vida mais saudável. Bom, eu acho que o recado mais importante, pelo que eu estou entendendo, é procure um alergologista. Tem que ir ao médico especializado, porque pelo visto a gente está assim, olha, num ambiente propício para que a gente adoeça. Muitas alergias querendo vir com força e outras que já estão ali dentro de você e que você nem está percebendo. E o recado também mais importante dessa questão é, alergia, uma vez que apareceu sintoma, se não houver um tratamento, ela só vai piorar. Ela não passa sozinha, hipótese nenhuma. E remédio nenhum cura alergia, apenas melhora os sintomas. O que cura alergia é tirar aquilo que faz mal. Perfeito, então não insista. Comeu, fez mal, para. Exatamente. Doutora Mariângela Amato Vigorito, ela está na clínica vigorito.com.br. Entra lá, tem mais informações. Se quiser marcar para bater um papo 011, 3085-3398. É bom a gente ficar bem atenta a tudo isso. Muito bom, adorei o nosso papo. Eu não vou mais insistir. Obrigada. Vou comer aquilo que me faz bem. Eu estou lembrando do damasco. O damasco é tão interessante, eu amo o damasco. Aí eu como e me dá um espirro na hora. Essas são as nozes, né? Nozes não, mas o damasco em si. Não, está dentro da categoria das nozes, do amendoim, da tâmara. É, esses eu não sinto mal estar, mas um damasco... Você fez o que a gente chama de teste de provocação. Você usou, já fez... É, então é melhor não comer mais. Melhor não comer mais. É isso.